Música Pau na boca dela, uh, e, bola esse basic que eu tô na B, e, e, sabe que é grump eu não quero saber, se tem dinheiro mas cê não tem sweat, pinta da gold e o radinho na B, prato na chase, mano bem que tá bom, moço na rua, roubei seu cordão, e, e, as boys só manda hit, pinta na flã no meu drip, e, só botar toda essa bitch, mano cê sabe que a choppa tá up, não quero love girl, só quero fã, engonhou tudo porque ela é minha fã, Eu curto Gucci no pene que dan, to de nec dan, cori da marjela, já peguei seu irmão, ele é uma cadela, que é, que é funga na pra, cê bolei uma vela, até de manhã, pó na boca dela, to de nec dan, cori da marjela, já peguei seu irmão, ele é uma cadela, que é, que é funga na pra, cê bolei uma vela, até de manhã, pó na boca dela Tchau, tchau